Fala pessoal, eu tô aqui de novo, só que dessa vez pra mostrar esse jogo aqui, o Ring World. É um jogo que eu encontrei, vi alguns youtubers jogando e achei interessante e entrei pra testar. Joguei durante uns tempos pra ver como que era, me parece muito divertido, talvez eu traga aqui pro canal. Mas fato é, sobre o Olympia, eu tô querendo trazer esse vídeo também pra falar sobre ele. Porque eu percebi que a gente vai ter que se preparar pro futuro, porque hoje teve um evento, Tanaka. E eu tava totalmente despreparado pra fazer esse evento, eu tinha que ter um ninja pra poder fazer, no caso, uma enxurrada de dinheiro. Eu ganhei mais ou menos, eu acho que uns 20 bilhões ou um pouquinho mais, porque eu tava usando um Lika e tava ruim pra caraca. Se bobear, teve maluco lá que tava ganhando o que? 100, 200, 300. Pode ter ter ganhado mais do que a guerra. Tipo, é muito necessário ter um ninja pra esse evento. E o que acontece? Com isso em vista, eu decidi que eu vou, no caso, fazer uma lista de afazeres do Metin, que vai consistir em... O personagem que eu vou ter que criar, que nem eu tô pensando em criar um guerreiro pra fazer farming, pra conseguir os upgrades pro minha xamã. Assim como também eu tô pensando em já maximizar minhas xamãs pra conseguir, no caso, ter uns buffs por mais tempo. Mas não só isso, eu descobri também que tem um evento de boss mundial, mas eu não peguei eles ainda. Eu ainda tenho que avaliar isso daí pra ver onde tá os bosses e onde eles vão ficar, porque fala lá no site o local onde eles vão estar. Mas eu não sei como é a aparência e não sei exatamente qual posição. Que nem, tem um boss lá chamado Nove Caldas de Elite. Só que, eu não sei se ele tá no local do Nove Caldas, só sei que eles spawnam de 4 em 4 horas. Mas, pra concluir, eu vou fazer um script do que deve fazer no Metin e, provavelmente, eu vou soltar vídeos sobre ele nesse script e me preparando pra cada coisinha. No próximo evento, eu acho que vai ser de, no caso, procura ao imperador ou, no caso, procura ao rei. Nesse evento, eu quero lucrar um pouquinho, mas eu acho que não vai dar pra lucrar tanto, porque é um evento de esconde-esconde. Então, já dá pra esperar que vai ter que ter uma sorte a gente encontrar com os filhos da mãe. Mas com a nossa montarinha lá voadora, vai ser muito mais fácil. Enfim, tô avaliando o Ringword, talvez eu traga pro canal, assim como eu vou trazer os próximos vídeos no Metin, com um script falando o que que eu vou fazer. É só isso que eu queria falar, obrigado pra quem assistiu, até mais. Ah, esquecendo. Deus te abençoe. Tchau.